Eu tenho uma convicção que eu queria saber se é sua também. Em 94 você não era convocado, em 93, você não era convocado, o Parreira não te levava e tal. E aí um dia precisou te chamar, porque não tinha jeito, você se convocou. Quando teve uma contusão do Miller, não foi? O Miller se machucou, o Brasil clamava por você, ele não tinha mais argumento pra não levar, levou e você levou a gente pra Copa do Mundo. E aí depois disso o Parreira veio com um papo, de que não, não, eu ia levar, mas eu ia levar na hora certa. Eu nunca engolhei essa porra assim. Não, nem eu. Cara, ali eu posso te afirmar que eu fui convocado por dois motivos. Primeiro, que o presidente Ricardo Teixeira deu uma ordem direta pra que eu fosse convocado. Esse é o primeiro motivo. E segundo, a pressão popular era muito grande, na verdade tem três motivos, esqueci o terceiro. E aí não tinha como. E o terceiro, que é o seguinte, se o Brasil perde pra Uruguai, pro Uruguai, a probabilidade do Brasil não ir pra Copa do Mundo diretamente, como sempre foi, ela era real. Real. E a pica ia entrar neles, tanto no Parreira como técnico, na comissão em geral e no Zagalo. Porra, eles inteligentes mesmo, entenderam. Cara, se existe essa possibilidade, porra, vamos chamar mais ele pra gente dividir essa pica que se der ruim. Foi mais, foi, essas três, foram essas três situações que fizeram eu voltar. Então eu não tô maluco em achar que o Parreira tá mentindo, né? Não, eu não tô dizendo que ele tá mentindo. Não, mentira que eu diga. Ele não tá falando a verdade. Ele tá mentindo, porra. Não, porque eu não engulo essa história, que eu falo, cara, se você quisesse chamar o Romário, você tinha chamado. Porque tava, o planeta estava vendo. Você chamou o Romário, porque não... Eles tentaram até o final, se o Brasil não chega àquela situação, tem bastante consciência disso. Você não vai pra Copa? Claro que eu não vou pra Copa. Sacanagem. Se o Brasil chega a dois ou três jogos antes do último jogo já classificado, porra, se for do Romário, o Romário não iria pra Copa. Bem claro, porra. Os caras querem fazer a graça. Parreira é um treinador ruim? Não sei se é ruim, mas longe de ser um dos melhores que eu tive. Quem que é o melhor que você teve? Cruyff. É bom pra caralho, né? Muito bom. Tomou um vareio do meu São Paulo. E aqui no Brasil, com certeza, Joel Santana. Pra mim foi o melhor que... Sério? Papai Joel? Papai Joel, muito bom. Que maneiro. Eu gosto dele, gente boa pra caralho, Joel. Figuraça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma